Integração. O mundo hoje pede por isso, porque ninguém tem mais espaço na vida para o que não faz sentido. É preciso integrar família, praticidade, estilo de vida em um só lugar. Em um Alameda Park. O compacto de luxo da Martins Soares que coloca em um único ambiente tudo aquilo que você precisa para viver em grande estilo. Uma planta inteligente de dois quartos com 56 metros quadrados e acabamento de alto padrão. Em um apartamento totalmente integrado. Integrado, inclusive, a um dos bairros que mais se valoriza em Goiânia. O Parque Amazônia. Com supermercados, restaurantes, escolas, shopping e um acesso super facilitado. E ainda como seu vizinho, um parque. Para ir a pé ou ser contemplado pela vista de um lindo Sky Gourmet. Alameda Park. Integrado com a sua vida. Realização Martins Soares, Temazec e Ética Incorporadora. A CIDADE NO BRASILA. Obrigado.